Em 2012 e 2013, foi realizada uma auditoria coordenada internacional nas áreas protegidas da América Latina, sob coordenação do TCU e da Controladoria Geral da República do Paraguai. O objetivo, analisar as ações governamentais pela implementação de políticas de conservação da biodiversidade. Vamos entender o que foi feito e o que foi apurado. A biodiversidade é a riqueza e variabilidade de organismos vivos de todas as origens. Fazem parte plantas, animais, micro-organismos e por aí vai. Quanto mais uma região for biodiversa, mais saudável ela é. Aí vem a necessidade de implantar políticas ambientais para proteger essas áreas. Entre 2003 e 2008, o Brasil foi responsável pela criação de 74% das áreas protegidas em todo o mundo. Mas, sem fiscalização, a natureza continua correndo perigo. Por isso, o Tribunal de Contas da União e a Controladoria Geral da República do Paraguai coordenaram 12 entidades de fiscalização superiores da América Latina para padronizar 1.120 áreas de preservação ambiental. O objetivo, seguir a meta 11 de ICE, vinculada ao Plano Estratégico de Biodiversidade, que deve ser cumprido até 2020. Para realizar o trabalho, foi empregado o Índice de Avaliação da Implementação e da Gestão de Áreas Protegidas, o Indimapa. Desenvolvido pelo TCU, o mapa classifica as áreas de preservação em três níveis. Vermelho, que indica baixo nível de implementação das áreas protegidas. Amarelo, médio e verde, alto nível de preservação. Isso ajuda a identificar fragilidades, oportunidades de melhoria e aperfeiçoamento na gestão. O tribunal, diante dessa meta que o Brasil foi signatário, no âmbito da ONU, resolveu analisar a governança dessas áreas protegidas, para ver se elas foram criadas e se elas foram implementadas. Mas ainda há um longo caminho a ser percorrido. Na América Latina, faltam serviços básicos em 52% das áreas protegidas e 22% não possuem sede administrativa. No Brasil, 68% das áreas protegidas estão na faixa média de implementação, enquanto 17% situam-se na faixa baixa e 15% apresentam alta implementação. Com base nesses dados, a equipe de fiscalização concluiu que é preciso um esforço reforçado do governo para alcançar a meta. E as conclusões que chegaram foram muito parecidas com o Brasil, que a maioria dos países criaram cerca de 17% de áreas protegidas, mas não estão efetivamente implementadas por conta desses problemas de governança. Esse trabalho é fundamental para a avaliação do cumprimento das metas estabelecidas na Convenção sobre Diversidade Biológica da Organização das Nações Unidas. Entre 2003 e 2008, o Brasil criou 74% das unidades de conservação de todo o mundo. Isso quer dizer que a gente é vanguarda, a gente é referência nesse assunto? Nós temos os parques nacionais mais bonitos do mundo. Nós temos mais de 67 parques nacionais. A última estatística que eu tinha em cabeça são 67. São parques maravilhosos, lindíssimos. O de Foz do Iguaçu, da Tijuca, de Brasília, o do Chapada dos Veadeiros. Tem do Piauí lá que tem coisas rupestres. Enfim, tem parques para todos os gostos e lindíssimos. Qual é a visitação desses parques nacionais no Brasil hoje em dia comparada com a visitação nos parques nacionais americanos? É uma coisa triste. A gente não chega a ter 2 milhões, 3 milhões de visitantes por ano em todos os parques nacionais brasileiros enquanto nos Estados Unidos os parques nacionais são visitados por mais de 200 milhões de pessoas. Por que isso acontece? É porque nossos parques não têm uma estrutura adequada para receber visitação. não têm uma estrutura adequada para permitir que o cidadão se sinta bem naquele espaço e aprenda a se comportar na área de meio ambiente, aprenda a valorizar a questão ambiental. Pé, a gente tem várias unidades de conservação, mas falta gestão, falta fiscalização, falta visitação. Falta também, então, a sociedade brasileira como um todo entender a prioridade da gestão dessas unidades de conservação? É uma questão do governo, é uma questão da sociedade, é uma questão de toda a população, de todas as áreas. Enquanto o Gustavo falava, eu estava pensando aqui em algumas situações específicas. Por exemplo, há poucos anos atrás, o IBAMA foi dividido. O IBAMA foi dividido e a partir daí se criou o Instituto Chico Mendes de Conservação Ambiental, o ICMBio. Por que o IBAMA foi dividido? Será que isso foi interessante efetivamente para a conservação ambiental? Se já existia um número muito reduzido de servidores, de fiscais, com a divisão e a criação de um novo órgão, houve o aumento dessa fiscalização? Após 20 anos de discussões, foi aprovada a Política Nacional de Resíduos Sólidos. Hoje, com o conceito de responsabilidade compartilhada, cada um, cidadãos, governo, setor privado e a sociedade como um todo, responde pela gestão ambientalmente adequada dos resíduos. Os catadores de matérias reutilizáveis e recicláveis têm papel fundamental na implementação dessa política. Se tratados de forma incorreta, os resíduos sólidos podem causar sérios riscos e danos para o meio ambiente e para a saúde humana. Nesta empresa de coleta seletiva, 250 funcionários trabalham para separar e transformar o lixo em material reutilizável. Eles contam com uma responsabilidade compartilhada para trabalhar de forma eficaz. Há pessoas separando material reciclado em casa, separando papel, plástico, alumínio, colocando em uma embalagem própria, colocando em sacos. Esse material vai chegar aqui de melhor qualidade. A gente vai conseguir fazer um trabalho bem mais amplo, bem mais criterioso. E esse material vai para a indústria de uma forma que ele vai chegar a um produto final bem melhor. Dessa forma, somos todos responsáveis por minimizar a quantidade de resíduos sólidos que geramos. O Tribunal de Contas da União fiscaliza, sob a ótica da governança, a forma pela qual está institucionalizada e normatizada a Política Nacional de Resíduos Sólidos, a PNRS. Para isso, o TCU realizou entrevistas com gestores estaduais e distritais, representantes de organizações não governamentais e atores da sociedade civil. Tudo isso para colher diferentes pontos de vista sobre as políticas públicas e diagnosticar os principais aspectos e fragilidades dessa política. O Tribunal constatou falhas no planejamento, avaliação, transparência e monitoramento das ações governamentais relacionadas aos resíduos sólidos. Além disso, foi detectado que aquelas metas previstas para o cumprimento do Plano Nacional, elas não foram atingidas. E não foram atingidas não só pela falta de recursos orçamentários, mas principalmente pela má gestão desse recurso. Digamos assim, pela ineficiência na gestão desse recurso. O TCU constatou problemas na sustentabilidade dos aterros sanitários e apontou indícios de que a maior parte dos recursos investidos na construção desses aterros acabaram abandonados ou mal operados, transformando-se em lixões. No período de 2007 a 2014, por exemplo, dos mais de R$ 260 milhões destinados aos aterros, a execução orçamentária foi de menos de R$ 7 milhões, ou seja, 5% do orçamento. Destacou ainda a pesquisa realizada pelo IBGE, revelando que 67% dos municípios, com até 50 mil habitantes, não despejam o lixo de maneira adequada, contribuindo com o aumento dessas áreas. Pode não parecer, mas estamos a apenas 15 quilômetros do Palácio do Planalto. Com área de mais de 1 milhão e 700 mil metros quadrados, o lixão da estrutural é o maior da América Latina. Outro problema que pode desencadear dos resíduos sólidos é a preservação dos solos. Em 2014, na Conferência Aliança Global para os Solos, foi constatado que 33% do solo mundial sofre degradação de nível moderado a alto. Por isso, o TCU realizou auditoria para avaliar a governança dos solos no país. O TCU constatou que, apesar da legislação vigente sobre a ocupação e o uso do solo para a promoção da sustentabilidade, não há planejamento integrado e de longo prazo, limitando as políticas públicas para cuidar do nosso planeta. Perti, agora falando sobre a gestão de resíduos sólidos. Cada cidadão, em média, gera aí 1 quilo de lixo por dia. E a gente tem no Distrito Federal, por exemplo, o maior lixão da América Latina. Se nada for feito, onde a gente vai parar? Bom, a gente vai parar na destruição do planeta. Eu acho que isso está chegando cada vez mais perto. Quer dizer, a destruição do planeta não é a destruição do planeta, é a destruição do próprio ser humano. Há muito que se fala na desativação do lixão de Brasília, da estrutural, da inauguração do aterro sanitário em Samambaia. Mas passa mês, passa ano e essa data não se concretiza. Quando é que nós vamos ter a inauguração do aterro sanitário e a desativação do lixão da estrutural? Bom, Gustavo, ao mesmo tempo, mais um relatório do TCU aponta que pouco mais de 60% das cidades brasileiras com menos de 50 mil habitantes tratam o lixo de forma errada. Se Brasília não conseguiu cumprir o seu dever de casa, que era desativar, como o Peço falou muito bem, o lixão da estrutural, como é que a gente vai exigir que, por exemplo, uma pequena prefeitura aqui do entorno, lá do Valparaíso, essas pequenas cidadezinhas que não tem condições, não tem recurso, não tem gente, não tem nada, que o prefeito não sabe esse negócio de lixo, não quer saber, joga em qualquer lugar aí, faz um lixão ali e pronto. Ora, como é que a gente vai fazer com que essa legislação seja cumprida? A gente volta daqui a pouco com bons exemplos e ações realizadas na esfera governamental.